Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Cês estão vendo este belíssimo microfone? Esse aqui é mais um upgrade que eu dei aí no setup. O outro microfone tava me dando muito trabalho. Nossa senhora! Galera que acompanha as lives aí sabe que tava... Tava ruim. Tava bom, não. Aí me dei mais um presente de Natal aqui, que é esse microfone maravilhoso. Mas então, como é que cês tão? Tá tudo bem aí? Cês tão curtindo o Natalzinho? Cara, esse Natal pra mim tá sensacional. Tá muito bom. Quem me segue lá no Insta já viu? Se você não me segue, inclusive, me siga agora. É The Curve Underline, tá? Mas cara, olha isso aqui. A câmera tá invertida, mas como cês podem ver, é um Playstation. 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 Cara, meu Playstation sim chegou. Eu tinha comprado esse Playstation em novembro. A previsão dele de chegada era em janeiro, dia 20 de janeiro. Então, tipo assim, eu já tava sem esperança, sabe? Que eu ia jogar Homem-Aranha, uma parada assim. E aí, ele chegou essa semana. Mano, ele chegou no dia do campeonato. Cês acreditam? Tipo assim, o campeonato era duas horas da tarde. Ele chegou uma hora, mano. Aí eu fiquei assim, uai, não vou nem abrir essa porra, né, mano? Como é? Vou fazer o que agora? Aí, eu larguei ele lá e fui e joguei o campeonato. Nem abri ele no dia. No outro dia de manhã foi quando eu abri ele. Antes de contar a história que eu vim contar pra vocês aqui, eu queria agradecer demais. Porque esse ano foi sensacional. Quero agradecer todo mundo que me deu apoio aqui nos vídeos. Que me deu apoio nas lives, nos campeonatos. Esse ano foi surreal pra mim. Aconteceram muitas coisas boas esse ano. Apesar da gente estar numa época muito estranha, né, do vírus aí. E tá uma situação meio complicada. Pra mim, aconteceu muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então, acabou sendo um ano muito bom. E eu sou muito, muito grato por ter vocês aqui me acompanhando e me apoiando, beleza? Mas então, eu basicamente com esse Playstation 5 aqui, eu realizei um sonho que eu tinha. Que era de ter um videogame de geração nova quando lançasse, entendeu? E também outro sonho que eu tinha, que era de ganhar um videogame no Natal. É, eu já contei algumas vezes aqui pra vocês. Mas, cara, eu sempre fui extremamente apaixonado por videogame. Sempre, 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 desde sempre. Eu já nasci jogando videogame. Meu primeiro videogame, eu tinha dois anos. Foi um Playstation 1, mano. Eu jogava Crash Bandicoot. E eu não sei nem explicar essa paixão, mas... É, acho que muitos de vocês entendem, né? Esse lance de videogame aí. Eu tive o Playstation 1. Eu lembro que ele caiu no chão e estragou. Que veio alguém correndo. Passou assim, ó. Chutou o fio do controle. O negócio caiu no chão e foi pro pau. E eu fiquei alguns anos sem ter videogame. Depois disso, eu tive um Playstation 2. Que eu lembro até hoje que foi presente da minha avó. Porque eu ganhei um concurso de piano. Que eu já contei isso aqui também. Que eu toquei piano por muitos anos da minha vida. E aí, minha avó falou assim... Não, você ganha esse concurso aí que eu vou te dar um videogame. Aí, eu fui e ganhei o negócio. E ganhei o PS2, saca? Isso era bem novinho. E eu joguei esse PS2 que vocês não têm noção, cara. Nossa Senhora, como eu joguei PS2. Meus primos lá pra casa... Cara, a gente tinha até aqueles adaptadorzinhos de pôr... Três controles, saca? E aí, a gente jogava muito PlayStation 2. Aí, eu fui ficando mais velho. Eu lembro quando eu tinha 13 anos. Cara, o sonho da minha vida era ter um Xbox 360. Isso lá em 2008. E, cara, eu lembro que eu fiquei o ano inteiro. Eu fiquei o ano inteiro pensando no Xbox 360. E eu pedia pro meu pai e pra minha mãe. Falava assim... E o Xbox lá, não sei o que e tal. E eles falavam assim... Não, vamos ver, né? Vamos ver se vai dar. Vamos ver se lá no Natal a gente consegue e tal. Tipo assim, na época... Cara, não tinha grana pra comprar isso não, véi. Não tinha de jeito nenhum. Então, tipo assim... Eu imagino que eles tenham pensado assim... Não, talvez... Vamos ver, né? Talvez se sobrar uma graninha que a gente consiga comprar o videogame e tal. E aí, beleza. Eu fiquei lá o ano inteiro. Ou... Eu sonhava com esse videogame. Eu sonhava todo dia com essa merda, mano. E era tal de videogame, videogame. E eu assistia vídeo na internet. E os caras tudo jogando no Xbox. E eu... Meu Deus do céu, eu preciso de um Xbox. E tinha amigo meu que tinha Xbox. E eu fiquei desse jeito o ano inteiro, véi. O ano inteiro. E tipo assim... Quando você é criança... Cara, um ano é muito tempo, velho. É muito... É muito tempo, cara. Pra você esperar um presente assim, entendeu? E aí, o que acontece? Chegou o final do ano... Eu tava como? Tava assim, né? Tava no 12, assim, ó. E aí, um dia, eu lembro que... Meu pai e minha mãe me chamaram. Sentaram, eu assim. E pegaram e falaram... Ô, não vai ter como comprar esse videogame seu e tal. Não vai ter... A gente tá apertado esse ano. E não vai dar e tal. Ô, pensa numa criança que chorou, véi. Nossa, mas eu chorei. Ô, acho que esse dia foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida, véi. Ô, eu chorei demais na conta. Nossa, eu fiquei muito triste. Aí, cara, nesse dia... Eu lembro até hoje que eu pensei assim... Eu vou comprar esse videogame com o meu dinheiro. Vou juntar dinheiro e vou comprar esse videogame. Na época, eu participava de uns concursos de piano. Aí, eu lembro que eu fui num concurso em... Acho que... Ituiutaba? É Ituiutaba? Porra, nem lembro, mano. Cara, eu sei que eu fui num concurso lá em Minas. Ganhei primeiro lugar no concurso. Ganhei um outro prêmio lá de melhor intérprete de... Não lembro se era de música barroca, alguma coisa assim. Sei lá. Ganhei melhor intérprete de alguma coisa lá. Aí, ganhei mais uma premiação. Ganhei um outro concurso em São Paulo. E ganhei um concurso em Anápolis. Mano, juntei esse dinheiro, véi. E ainda não dava. Aí, eu peguei e vendi um PSP que eu tinha. E aí, eu consegui interar o dinheiro. E comprei o tal do Xbox, saca. Isso foi no outro ano. Então, assim... A minha lição com essa historinha aqui... É basicamente o seguinte. Não é porque uma parada não deu certo na hora que você queria... Que não vai dar certo mais. Entendeu? Consegui comprar um Xbox. Joguei pra caramba. Joguei muito MW2 nesse ano. Fui feliz pra caramba com o meu videogame. E esse ano, eu falei assim... Mano, vou dar um presente pro Corvo de 13 anos, véi. Vou comprar esse PS5 aqui de Natal. E vou passar o Natal jogando Homem-Aranha. E é justamente isso que eu tô fazendo. E, cara, eu tô muito feliz, véi. Eu só queria contar essa história aqui mesmo. Eu vou mostrar o unboxing aí do Playstation. Não vai ter gameplay nesse vídeo. Mais pra frente aí, eu vou soltar umas gameplayzinhas no PS5. Mas, cara, novamente, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. O que eu queria passar nesse vídeo... Era justamente pra... Cara, quando você quer uma coisa... Rala e vai atrás que você vai conseguir. Entendeu? Rala, dá o seu melhor. Dá o seu máximo. Que você, com certeza, vai conseguir. Entendeu? Então, é isso. Tamo junto demais. Fiquem com o unboxing. E é nóis. Um beijo. Feliz Natal. Tá gravando? Uau. Como é que abre isso? Ah, é muito grande isso. Tá vendo? Tô. Olha o tamanho desse moço. Caraca. Não tem... Não dá pra ver por vídeo. Não dá pra ter noção. Nossa. É diferente, pessoalmente. Nossa, é muito grande, mano. Não encontrei. Agora deu pra ver que é grande. Agora deu pra ver que é grande. Véio, é muito grande. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.